Música Música Oh baby Teu cheiro tá grudando no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com a rola A rola que me deu A cara não para Eu não quero Eita Mas aqui eu tô com saudade De me deixar louca A rola que chata A gente tem um grupo e principalmente quando jogam Flasqueirão a gente impõe o ritmo e isso faz a diferença pode ter certeza porque quando a gente tá em outra equipe os caras se impõem diante de novo. E vocês estão demonstrando isso a cada tempo que você joga, cada jogo que você joga. Então, gente, façam isso até quando vocês acharem que não conseguem, porque sempre tem algo mais pra vocês fazerem. Então façam mais um jogo, façam mais um jogo com muita intensidade, façam um jogo com muito brilho e com certeza a gente vai sair mais um jogo vitorioso. Vamos lá? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Boa China! Boa. 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 Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá.